Então, 7946 elefante, 9947 elefante, 9025 carneiro, 2496 veado, 0056 gato, 9470 porco, fechou com 038 do coelho. Na look 6649, 4325, 5616, 3451, 1959, 2000 da vaca e 756 do gato, fechando a LK, tá? Como eu sou insistente, mantendo o mesmo, tá gente? Mantendo o mesmo aí para PTN aí, tá certo? Atrasados aí, não tínhamos o grupo 12, nós temos aqui 24, 25, 19, 22 e o grupo 20. Elefante, rio, luque, galo, não estava, temos cobra, vaca, jacaré, leão e macaco. No geral, elefante estava, né? Era o último lá, perdidinho lá, mas estava. Então, vamos marcando o elefante aqui e galo, na look, não estava. Sonhou com muitas pezes de galinha, o que pode ser? Porco e galo, tá? Seu sonho aí, Neiva, porco e galo, tá bom, minha querida? Cruz do dia aí, nós tínhamos elefante na 47 aí, né? Tinha elefante aí na 47. Ele veio 946 e 947, mas tinha um elefante aí na cruz do dia, tá bom? Bom, gente, então, tudo confirmado aí, os números para vocês. Boa sorte na PTN. Voltamos aí com as informações, certo? Obrigado. Fui.